Sete em dez mortes por doenças no Brasil poderiam ser evitadas. A falta de investimento em prevenção nas políticas públicas é um dos motivos. Mudanças de hábito simples e a educação para o cuidado com a saúde poderiam salvar milhares de vidas todos os anos. Sobre isso eu conversei com o médico especializado em medicina preventiva Gilberto Ururaí. O que mata o homem moderno, o homem atual, é seu estilo de vida. As pessoas, repito, se alimentam mal, dormem mal e são sedentárias. E com isso as pessoas ganham peso, as pessoas perdem imunidade, perdem energia para o seu cotidiano. Os três pilares da boa saúde incluem alimentação equilibrada, atividade física regular e sono reparador. Poucos hoje em nossa sociedade praticam ações tão aparentemente fáceis de se conduzir. Como é que as políticas públicas podem contribuir para essa prevenção? O grande problema, Aldo, da saúde pública ou da saúde privada, nós vivemos num país em que o combustível desse sistema de saúde é a doença. Tudo é feito para tratar a doença. Se tivéssemos ações voltadas para a prevenção, o custo em saúde pública e privada seria muito baixo. Gasta-se muito porque a doença, tratar a doença é caro, o agital é caro, o medicamento é caro. Quando ações simples ensinar a população a se conduzir, a obter, a praticar hábitos saudáveis, é muito simples. Então, voltamos a insistir que um sono de qualidade repõe as energias que o indivíduo precisa no cotidiano. Um sono turbulento é um sono estressado, vai gerar ganho de peso, vai gerar hipertensão arterial, vai baixar as imunidades. Da mesma forma, quando se alimenta mal, com alimentos muito calóricos, o indivíduo vai ganhar peso. E ao ganhar peso, as portas do diabetes estão abertas. Diabetes, que é um pano de fundo horrível para a saúde de qualquer um. Então, a atividade física, para concluir, é fundamental porque ajuda no controle do peso corporal, queima as gorduras em excesso, gera bem-estar, atenua os efeitos da adrenalina e do cortisol, que são os dois hormônios gerados pelo estresse no cotidiano. Enfim, o motor para o estilo de vida inadequado é esse estresse conduzido pelos seus hormônios, adrenalina e cortisol. E, além disso, nós sugerimos sempre ao indivíduo, para que não tenha surpresa, realize um check-up médico anual. Finalmente, doutor, é simples a prevenção através dessa mudança de hábitos, mas ela nem sempre é fácil, dado esse contexto de saúde mental afetada que nós temos, de precarização das relações de trabalho, com essa mescla do ambiente doméstico e também com o ambiente profissional. Por onde começar? O nosso grande patrimônio é a nossa saúde. O combustível da vida é a saúde. O indivíduo sem saúde não vai a lugar nenhum. Então, torna-se uma prioridade para o indivíduo cuidar do seu maior patrimônio. Então, aquele indivíduo que, de fato, quer mudar a atitude, quer mudar o estilo de vida, precisa ser um indivíduo disciplinado, com garra e determinação. Porque fazer uma atividade física, você faz na orla, você faz no campo, você faz no parque. É extremamente fácil e democrático. A alimentação é equilibrada, evitar os carboidratos, o açúcar, o álcool, a farinha de trigo. E o sono, quando o indivíduo faz uma atividade física regular, ele gera a produção de endorfinas, que vai contribuir, como disse, para atenuar a adrenalina, que é um estimulante fantástico. O indivíduo, sob efeito da adrenalina, ele não dorme. Então, são três ações básicas, e eu complemento com os exames médicos periódicos, para que ninguém tenha nenhum tipo de surpresa com a sua saúde.